MÚSICA Salve galera, tô Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, bugzeira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, esse bug você vai gostar demais Mas cara, o jogo ele está todo bugado, mas tem alguns que estão ao nosso favor Tem vários aí que não tá conseguindo, vou até fazer um vídeo sobre isso também Que não consegue sair da base, que perdeu alguns Nossa, o negócio tá tenso, tá galera? Porém, esse daqui ele vai favorecer e muito Tem outro também que é Itens Infinitos aqui Se você não assistiu, entra nos grupos aí e pede o link, tá galera? Bugze secreto, maroto aqui Esse daqui, olha como é que tá Eu vim pra cá galera com uma, uma espireia, né? Espireia Uma espireia, é, espireia, espireia Eu já estou com quatro, tá galera? Eu vim com uma dessa daqui, ó Eu já estou com quatro dessa, velho E olha aqui, essa daqui eu vim com uma de cada Porém, eu vou ter que esperar elas crescerem Mas olha aqui galera, pra você ter broto infinito, né? O broto de cerejeira Galera, vídeo bem rápido aqui notificando vocês Pois é o seguinte, tá mano? É um bug secreto, beleza? Não tem como deixar ele público É, no YouTube, tá? Eu ia, eu ia só compartilhar nos grupos mesmo, tá? É, pra galera tá podendo fazer isso daí Pois isso daqui é aqui, feliz de jeito nenhum Pode descobrir, tá? Pra poder, pra gente poder tá aproveitando o máximo Pois o assentamento é uma área fixa aqui do jogo Beleza galera? Qualquer coisa eu vou até deixar esse Eu vou até, eu vou publicar Se eu ver, eu vou deixar ele privado também, tá? A notificação, então se você tá vendo esse vídeo aqui, mano Já deixa o likezão pra fortalecer Que acabou de aparecer um bug épico Bugs épicos aqui do novo assentamento Então se você já quer iniciar nessa jogatina aqui De uma forma surpreendente, tá? E cheio de recursos Mano, sucesso! Como é que você vai fazer pra poder tá assistindo esse vídeo aí? Na descrição vai ter o link para os grupos do WhatsApp É tudo grátis, tá galera? Tudo gratuito os grupos aí, beleza? A gente vai conversando na comunidade, entendeu? São sete, mais de sete grupos aí Muitos grupos mesmo, tá galera? Na descrição você entra aí no grupo do WhatsApp E você vai ser encaminhado para um dos grupos oficiais E lá vai ser, é só pedir o link, tá? Ou pode me chamar no PV também, tá? Que eu já mando logo todos os bugs secretos Inclusive esse daqui Aí no WhatsApp Não tem WhatsApp, galera? Discord Discord pra quem gosta de mexer Na parte de avisos Tá tudo lá, facinho Não dá pra conversar no chat Então tá todos os bugs secretos lá Beleza? No Discord Telegram Não tem, não tem Telegram Vai lá Tem três canais do Telegram Tem um que é só canal Então não dá pra conversar Então tá todos os bugs lá Também, beleza galera? Sucesso, né? E... Facebook Facebook vai estar lá na página do Facebook Em avisos Ou conteúdo em destaque, né? Tem as cinhas do bunker lá Junto com os bugs secretos Eu coloco lá Beleza? E na página do Facebook Se caso ficar um pouco difícil Você vai em imagens Que vai aparecer a capa Do bug, né? Ou você pode estar mandando mensagem Pra página do Facebook Eu vi que tem umas pessoas Que mandam mensagem Até bom Porque ativa o celular De responde rápido Não sei pra que serve aquilo Mas ativa um celular De responde rápido Deve fortalecer a página Também Beleza? Então são essas as formas Mas eu acredito que sejam As redes sociais Que a galera usa, né, mano? Tem que ter Ou se não SMS, né, mano? Não tem como eu te mandar o vídeo Via SMS Beleza, galera? Então tamo junto, hein, mano? Não se esqueça Cara Foi lá Gostou? Te fortaleceu? Mano Volta aqui Fortalece o canal Com seu likezão Seu comentário Seu compartilhamento, mano É, mano É, tem que fortalecer aí, velho Pro canal crescer E a gente tá Empolgado Pra tá achando Mais recursos Agradeção para o Carlos Sucesso demais Se torne membro do canal Também Tem umas formas aí De apoiar o canal Também Com o Pix Tá, mano? Esse Pix eu utilizo Pra fazer sorteios E novos recursos Aqui Para o canal Que é Nossa Sucesso demais Tamo junto Grande abraço E... Fui